Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Clash Royale galera E esse galera no último vídeo, a gente foi muito bem lá no último vídeo, conseguimos umas ótimas vitórias lá galera Mas nesse vídeo aqui, e também eu disse a vocês no último vídeo que eu ia fazer um clã, foi galera? Então eu fiz o clã aqui pra gente, ó, fiz aqui o clã da gente, aqui vai ser T.Imbatível aí Então ok, vamos aí, se vocês quiserem entrar aí no meu clã, podem entrar galera, podem entrar aí, só vocês quiserem esse nome aqui E pedir pra entrar aí que eu vou liberar aí pra vocês fazerem parte do clã galera Esse é o símbolo que eu escolhi, eu vou deixar liberado aí, mas, é, tem aí coisa aí, a gente pode fazer algumas batalhas aí também Então eu entrei no nosso clã galera, eu entrei no nosso clã aí, T.Imbatível Ah, tem alguns, ah não, aqui é bate-papo, tem, busca não, ah, esse aqui é o pessoal que também joga aqui no Facebook, no meu Facebook É, então, bora aqui pro jogo, a gente vai fazer uma batalha aqui, sim, tem alguns baú aqui pra gente abrir Bora primeiramente abrir esses baú aqui, ó, rapidão aqui pra gente não perder muito tempo E bora abrir esse aqui também, mais três, mais três cartão, é, tá bom, tá de boa ali Agora bora abrir o baú, é, esses baú aqui, ó, bora abrir esses baú aqui Bora ver se vem algumas coisas boas, nossa, foi mal esse baú aqui, foi muito baú A única coisa de bom que foi vir só um arqueira só ali Então já que foi mal nessa aí, então bora abrir aqui o baú aqui, esse baú do rei aqui Bora ver o que que vai vir no baú de rei, boa, 253 Duas esmeraldas muito bom, o canhão a gente já tem ali, vem ali de sete canhões Bora ver mais que vem mais, vem ali o cavaleiro Vem também, nossa, deu uma bugada ali, veio o goblins E veio aqui por último ali a carta da valquíria É, foi mais ou menos esse baú aí Agora abrir novamente agora esse baú aqui Nossa, só duas cartas, foi mal, hein Mas bárbaro ali só veio um Cervos, é, não foi mais ou menos Bora ver essa última aqui Essa aqui agora só 31 de ouro E goblins e por último flecha É, só salvou ali as flechas ali pra gente E bora aqui o último baú aqui, ó Esse último baú ali veio quatro cartas, é, cento de fogo de ouro É, três canhões ali, flechas, mais três flechas ali E nove arqueiras É, tá bom, já dá pra gente ter um coisa ali Nossa, e veio aqui lápide, boa, sete de lápide ali É, mais ou menos essas cartas que veio aí Não foi nenhuma coisa boa pra gente E o deck ele vai fazer um jogo aqui, olha Fazer um jogo aqui, eu acho que eu vou com esse deck aí Eu não sei se a gente vai conseguir a vitória Então é, bora com esse deck aí A gente tem aqui para a defesa aérea Aqui temos esse bebê dragão Temos aqui a mosquiteira É, defesa aérea E também temos aqui o relâmpago Então bora aí pra partida aí, bora lá Vê se a gente acha que é alguma partida Vão que vamos aí com, nessa batalha ali O garoto ele está sem clã, então bora ver se a gente sai bem aqui com três galera Bora começar, ele começou ali jogando o gigante Então bora começar aqui jogando aqui nossa Nossa, nossa, já me esqueci o nome dela ali Bora botar também aqui nossos, nossos bárbaros ali A gente vai levar esse gigante fácil Vamos bem ali Agora bora jogar desse lado aqui o nosso, nosso príncipe Do outro lado a gente conseguiu levar ali fácil ali O gigante dele Bora botar também aqui nosso, nosso dragão aqui ó Botar aqui nosso dragão aqui pra proteger aqui nossa Nossa torre, é, conseguimos ali derrotar ele E ele levou ali o nosso, o nosso ali ó Bora esperar aí eles vão vir pra cima Bora botar aqui a, a valquíria aqui Pra nos ajudar ali a proteger a nossa torre Ele veio ali do outro lado com, com a dele ali Então bora botar da gente aqui ó Nossa mosquiteira Ele, ele atacou bem aqui nossa torre aqui Mas a gente também foi bem galera A gente foi muito bem ali Ele jogou ali a valquíria dele Bora ver o que que vai dali O jogo tá meio bugando aqui o jogo Mas bora tentar ganhar preso ali Ele começou atacando ali Nossa torre, ele ganhou a nossa torre ali com a mini peca Nossa outra mini peca pro outro lado Eu acho que ele, não A gente conseguiu derrotar ele A gente vai levar uma torre dele ali Essa aí, conseguimos levar uma torre dele Bora desse lado aqui ó Bora levar essa outra torre dele aqui A gente pode ficar com a vantagem aí de uma torre de vantagem Bora botar nosso dragão também aqui ó Pra ajudar aqui E, é assim Vamos vir ali A gente derrota a segunda torre dele Ele vai levar ali o nosso Nosso príncipe Então bora esperar aqui A gente pode botar a valquíria aqui novamente Pra proteger aqui ó Bora botar aqui a valquíria Pronto A valquíria ali vai proteger E também a torre ajuda ali ó A gente pode levar não Não conseguimos levar o A mosquiteira dele A gente vai levar ali com a valquíria Essa aí fomos bem ali do outro lado Ele jogou ali novamente a valquíria dele Então bora dar uma esperada aqui Bora botar aqui os bárbaros aqui desse lado E desse lado aqui a gente Deixa eu ver o que vai acontecer ali ó Bora levar aqui Nossa Ele foi bem ali do outro lado hein Vou botar aqui ó Nossa mini P.E.K.K.A aqui desse lado Bora Explodir aqui o O dragão dele Pronto Explodimos ali o dragão dele Eu vou botar aqui pra ajudar aqui Eu acho que desse lado a gente foi mais galera Botei ali sem querer ali Não era pra ter colocado Bora tentar derrotar desse lado aqui ó A dele aqui Pronto Conseguimos levar ali E ele levou a nossa torre Bora botar desse lado aqui Nosso príncipe Ele vem atacando o hard ali acima da gente Bora botar aqui pra ajudar os bárbaros aqui desse lado E ele botou ali a bruxa dele Nossa Vai levar nosso Nosso príncipe Brincando ali Ele levou a nossa Muito bom Tá desse lado aqui a mini P.E.K.K.A Pronto Tá um jogo hard aqui Bora botar desse lado aqui Pra ajudar o dragão aqui E Bora botar aqui a valquíria da gente aqui ó Pra derrotar aqui a mini P.E.K.K.A deles Pronto A gente foi bem ali do outro lado Bora botar desse lado aqui o príncipe Ele jogou ali o dragão Abre logo o dragão E Bora botar aqui Pra ajudar aqui os bárbaros Pra ajudar aqui os bárbaros Nossa Ele tá aí no rádio Ali na nossa torre Ele vai perder a torre E Nossa Derrotado É A gente não foi muito bem aqui nesse primeiro jogo Aqui A gente Foi derrotado ali Com NN Mon NN Mon Deve ser assim Se pronunciou o nome dele É A gente foi muito bom aqui nesse primeiro jogo Então bora pra mais uma batalha E bora em busca aqui de mais uma batalha Eu não quero nem esperar aqui Bora logo aí pra mais uma batalha A gente perdeu ali Bora jogar agora aí contra a Joyoproc Nossa Esses caras só botam nome estranho Esses caras só botam nome estranho Então vamos aqui Vamos encontrar eles Bora ver o que ele vai fazer Bora ver o que ele vai fazer ali Bora ver Bora esperar ele jogar Jogo ali a valquíria Vou botar aqui a valquíria da gente E bora botar do outro lado aqui o príncipe Vou botar o príncipe do outro lado ali É Nossa valquíria não vai muito bem Porque tem um dragão ali também Atacando a gente Vou botar aqui O dragão aqui pra ajudar aqui Nossa torre Ele botou ali o É Eu acho que tinha uma jogada Não muito boa ali Ele Acho que ele vai levar a nossa torre ali A gente não tem tempo de É Não tem tempo de abrir aqui o Coisa aqui Então vou botar aqui os bárbaros aqui pra ajudar Vou botar aqui os bárbaros É Só pra ele não chegar ali na nossa torre A gente vai atacando por esse lado aqui E é Eu acho que é isso A gente vai levar bem aí esse Esse gigante dele Então bora Esperar ali Ele tá esperando Ele tá recuperando o LX dele ali Então bora ver o que ele vai fazer agora Bora ver o que ele vai fazer Se ele colocar alguma coisa ali A gente bota aqui o raio Aqui ó Nosso Nosso raio É Não botou nada ali Então bora botar aqui ó Pra ajudar desse lado aqui a mini P.E.K.K.A. E bora botar Ele É Não tá indo galera Então bora Deixa eu ver Agora bora botar aqui a Valkyria aqui pra ajudar ali Os bárbaros A Valkyria foi bem É Ganhamos Conseguimos aí a vitória E contra É Não foi difícil É A gente conseguiu a vitória ali A gente perdeu só uma torre A gente consegue aí Três coroas E Vinte e sete troféus É E um baú aí Então bora aqui por lá E aqui a gente está ali com mais um baú Estamos ali Single A gente foi rebaixada aqui A gente voltou aqui para a Arena 2 Então a gente tem que voltar Sabe o que é o que aí galera Porque A gente estava jogando aqui essa na Arena 3 Mas Estava caindo demais aí O jogo da hamburgada Ficar travado E eu perdi Quando eu voltava Eu já tinha perdido o jogo E não tinha mais o que fazer Então a gente voltou aqui Novamente aqui para a Arena 2 Então bora em busca E tentar voltar aí para a Arena 3 Novamente A gente ainda conseguiu Não aí o jogo Ficou bugando E não deu mais para a gente permanecer Sim galera Manda aí os convites de vocês aí Para participar aqui do nosso clã Te imbativo aí Entra aí no nosso clã Então é isso aí Trouxe aqui Esse vídeo aqui para vocês Duas batalhas E uma vitória E uma derrota aí É a primeira derrota Eu perdi mesmo Porque O jogo estava um pouco bugando ali galera Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Pedindo um texto Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha aí na rede social Galera Tchau com seus amigos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau